Música Olá, bem-vindos ao programa de Genta Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar mais um segmento de Genta Memória. Temos o Mátio Correia com alguns segmentos no programa de hoje, assim como também vamos apresentar Carnaval na Comunidade. Temos ainda imagens do Festival de Inverno, bons conselhos dos nossos patrocinadores e o programa Bom Dia. Só fica comigo aqui na Série TV até às nove e meia. Este programa é apresentado por Local 183. Layuna, feel the power. Olá a todos mais uma vez e bem-vindos ao programa Genta Nossa de Sábado, dia 25 de Fevereiro. Espero que tiveram uma boa semana e obrigada pela sua companhia neste último sábado do mês de Fevereiro, do segundo mês de 2023. Espero que também gostaram do Carnaval e que participaram em algo para celebrar o Carnaval, assim como também na segunda-feira do Dia da Família, aqui na província do Ontário e também em outras províncias no Canadá, mas não foi no Canadá todo. Espero que as outras províncias adaptem também este dia de feriado em Fevereiro, porque é o único feriado que nós temos em Fevereiro, é este. Hoje no nosso programa vamos continuar a apresentar Genta Memória, onde olhamos para trás a diferentes programas, conversas que tive durante os 35 anos de televisão. Vamos voltar até 1990 com a conversa, acompanhar a conversa da semana passada. Vamos continuar a falar sobre os navegadores, a equipa de maratona que foi formada na comunidade em 1990. Estamos aqui com a conversa com o Lio Pereira. Genta Memória Olá, bem-vindos a mais um programa de Genta Nossa, convosco Nélia Pedro. Hoje no nosso programa temos uma entrevista com o Lio Pereira, um dos membros da equipa Team Portugal. Lio, como é que esta equipa Team Portugal foi realizada? Foi uma iniciativa realmente interessante, isto surgiu de uma conversa de amigos, nós temos algumas pessoas da nossa comunidade que praticam desporto, evidentemente a nível pessoal. Isto surgiu exatamente por ver o Tony Barbosa correr a maratona de Nova York. O ano passado o Tony realmente em conversa de amigos dizia-me que ia correr a maratona de Nova York e eu pensando que na realidade era simplesmente, digamos, uma conversa de, peraí, enfim, passar uns momentos, prometeu-me logo assim, pois com certeza se tu vais correr a maratona de Nova York eu vou lá servir de companhia. E naquele momento pensei que na realidade o Tony estava sempre, enfim, a tentar dizer algo de que realmente, como digo, sou para entreter. Na realidade, três semanas depois ele vem com a inscrição aprovada pela maratona de Nova York e diz-me bem, a maratona está aprovada e eu vou correr, portanto agora tenho-te que vir. E eu me disse, bem, com certeza, já o que prometi, pois vou. Pois foi, fui ano passado acompanhar a corrida do Tony Barbosa na maratona de Nova York e fui aí que realmente me dei conta de quanto é bonito o mundo realmente do desporto de atletismo. E aliás, toda a gente teve a oportunidade de ver na televisão, digamos, o movimento que aquilo ocasiona, mas quem pode viver aquele ambiente por dentro, evidentemente tem uma outra imagem, tem uma outra perspectiva e na realidade nunca me apercebi, nunca teria podido imaginar a beleza de tudo aquele espetáculo se não tivesse tido a oportunidade de vivê-lo por dentro. Quantas pessoas é que correram nessa maratona? A maratona de Nova York, corredores foram 26 mil. 26 mil. É correr. Houve mais portugueses lá sem ser o Tony Barbosa? Houve sim, quer dizer, do Canadá tínhamos cerca de, salvo erro, seis portugueses, diversas partes do Canadá. Houve uma representação de Portugal e inclusivamente de Portugal, dos Açores em particular, veio uma representação mais específica que fez um papel, tiveram uma representação muito digna porque houve um dos corredores dos Açores que correu a maratona de Nova York, que creio que em duas horas e trinta minutos, o que na realidade foi muito bom, foi muito bom, porque não conheciam o percurso, a partida daquela maratona só visto para realmente, acreditar, e entretanto, quer dizer, Nova York é Nova York, quer dizer, é um espetáculo formidável e evidentemente o público de Nova York gosta da maratona, percebe da maratona. Para dar uma ideia ao público, há maratona de Nova York, há cerca de, todos os anos, cerca de um milhão e meio de pessoas a assistir à maratona, portanto, isto é realmente um espetáculo formidável. É mesmo. Então, antes dessa maratona, o Leo Pereira não praticava atletismo, como agora correu parte da equipa dos navegadores, correstes os 10 quilómetros. Depois da corrida de Nova York, depois o Tony, começamos a falar e evidentemente ele um dia convidou-me para correr um bocadinho atrás dele, Leo, para experimentar, fui ver como é que era. Depois de ver como é que era, depois fiz 2 quilómetros, 3, 5 e depois lá, por fim, eu estava a correr os 10 quilómetros sem saber. Sem saber. E evidentemente que não corro, porque não tenho condições de ser um atleta profissional, nem coisa que se pareça. Corro porque gosto de correr, porque ao mesmo tempo que me dá uma certa preparação, sinto-me melhor, evidentemente. Pois aliei, digamos, o facto de ter ganho gosto por este desporto, o facto de me juntar a outros e formar o time Portugal. Evidentemente, o time Portugal tem outra expressão, porque nós dentro do nosso time temos atletas com uma dimensão extraordinária, como é o caso do Peter Fonseca, do Eddie Raposo. Temos o Madeiros, que naturalmente também tem um futuro muito brilhante à frente dele. Sem falar no Fernando Vão, que já é, digamos, uma instituição no desporto. O Fernando Vão já corre, creio que há 15 anos, tem colecionado troféus atrás de troféus. O Fernando realmente adora este desporto. Primeiros lugares. E o Fernando, evidentemente, quer dizer, é raro um mês em que não conquista um troféu. Portanto, o Fernando Vão é realmente o nosso... Então, há duas partes nessa equipa. Há uma parte como a sua, que é mais para mim ter o seu físico, saúde, não é? Sim, exatamente. E há o atleta que está a levar, quer dizer, a maratona a sério. A sério. A sério. Evidentemente, todos nós levamos a sério, claro, cada um dentro das suas capacidades. Evidentemente, eu teria imenso gosto de poder correr os 10 quilómetros, por exemplo, em 40 minutos. A última vez que os corri... Já agora, já. Qual é o seu tempo? O meu melhor tempo que fiz são 46 minutos, que não é nada para ninguém. Quer dizer, qualquer pessoa começar a correr ao fim de três meses, tem a pressão que é capaz de atingir... O que é o melhor tempo? Por exemplo, um Peter Fonseca ou o Luís Medeiros, eu acho, o que era o tempo dele para fazer os 10 quilómetros. O Medeiros, por exemplo, correu os 10 quilómetros em 32 minutos, quando foi agora da corrida da Maratona de Toronto. Então, não é muita diferença, porque há uma grande diferença também... De idade, não é? De idade. Pois, eu tenho praticamente os anitos a mais do que realmente o... É uma coisa que eu acho muito interessante, é que na equipa do Team Portugal, as idades têm mais ou menos de 20 a 20 até 62. 62. 62. A Maratona, evidentemente, está feita por escalões. As pessoas correm... Quando nós vemos correr em Nova Iorque, 26 mil atletas, pois evidentemente nem todos podem correr para chegar em primeiro lugar. Só aqueles que têm a má condição é que chegam. Mas, entretanto, as pessoas perguntam, e porquê é que aqueles indivíduos com 35 anos ou 40 anos ou 50 anos vão correr? A Maratona está escalada por idades. Portanto, as pessoas que têm 35 anos ou que têm 37 anos vão correr daquele escalão dos 35 anos aos 45, que têm um outro tempo definido. Evidentemente, com o atleta número 1 e eu que chegue a menos tempo. Para isso, eu tenho que ter um bom tempo e isso é a idade é que lhe realmente vai permitir. Enfim, como é o caso dos nossos atletas que têm 62 anos de idade e que está a ganhar na categoria dele, está a ganhar primeiros e segundos, enfim, com bastante assiduidade. Portanto, evidentemente, a pessoa dentro do seu setor etário está a competir, aliás, dentro do seu setor etário, que é realmente, digamos, o que é lógico, porque um indivíduo com 50 anos não pode competir com um indivíduo de 22 nem 23. Qual é a reação que a comunidade portuguesa tem tido a esta equipa de atletismo? A comunidade portuguesa tem reagido muitíssimo bem. As pessoas realmente começaram a perceber-se de que, na realidade, o time começa a ser alguma coisa, digamos, divisível. E, evidentemente, um time que tem um atleta como o Peter Fonseca, que é um atleta a nível mundial já neste momento e que vai dar muito mais, porque o Peter tem apenas 23 anos, é uma exceção em maratona, não há muitos atletas no mundo com 23 anos a correr a maratona e, principalmente, no tempo que ele está a fazer. Eu creio que o Peter, nestes próximos 10 anos, que são os 10 anos que vão mediar, que se aproximam dos Jogos Olímpicos, que vão dar exatamente ao Peter, digamos, o endurance que ele necessita para se poder realmente manifestar em toda a plenitude. Portanto, o Peter, neste momento, vai correr agora, precisamente, também, a maratona da Nazaré. O Peter, o nome do Peter já está a ser conhecido na Europa, Portugal já o conhece bastante bem. E foi curioso há dias, isto é um pormenor que eu gostava realmente de chamar a atenção, quando foi da maratona de Toronto, portanto, as próprias organizações canadianas ficaram surpreendidas porque ouvia falar no time de Portugal, o time de Portugal e ninguém quis prestar atenção porque pensavam que era realmente mais um time que ia aparecer aí de bairro ou coisa parecida. Quando viram, entre os primeiros 5 lugares, 2, seriam-se embarcados pela equipa portuguesa, ficaram logo a pensar que, na realidade, havia realmente material bom. E fui de ver, digamos, as estações de televisão à noite um bocado preocupadas porque, e diz, e aqui está a nossa comunidade a fazer valer os seus créditos, como reparou na meta de chegada, estava lá a bandeira portuguesa a ser auxilhada por uma pessoa do público e todas as fotografias e aí flashes de televisão apanhados à chegada com os primeiros atletas, tinha a bandeira portuguesa em ponto grande. E foi-nos dito no dia a seguir pelas cadeias de televisão que foi um bocado problemático para eles poderem dar um clip da corrida porque apanhavam-se uma bandeira portuguesa quase à frente de tudo. E então estava a pensar, mas isto é Canadá, afinal os portugueses desta vez estão a mandar bem. Aliás, o Délia Sitarpe também foi um dos órgãos de informação que afirmou que os portugueses desta vez até nos conseguiram tapar o caminho. E isso foi realmente muito bom. Eu acho que eles sabem a história de Portugal e dos maratonistas que têm saído de Portugal, o Carlos Lopes, a Rosa Mota, que já não deviam ser assim tão surpreendidos de nós ter a mesma qualidade. Quais? Em Toronto? Bem, surpreendidos, eles estão surpreendidos porque também estavam habituados. Isto tem sido mesmo também nós, comunidade, que às vezes tentamos diminuir ou temos diminuído, digamos, a nossa capacidade. Isso é realmente, eu creio que é um erro da nossa parte. Por vezes também estamos habituados a dizer que a nossa comunidade que não atingiu ainda isto ou aquele outro, não é? E na realidade nós temos que nos capacitarmos que nós realmente não somos tão inferiores ou a nossa situação não é tão negativa como às vezes queremos fazer parecer. Pois. E isso reflete-se às vezes até nos órgãos de comunicação internacional ou nacionais, como neste caso de canadianos. Eu acho que temos o nosso valor e está a começar a virar de cima. E isso é interessante. E eu acho que o atletismo na comunidade portuguesa vai ter ou vai chegar a um certo nível como tem o futebol nesta comunidade? Bem, eu penso que neste momento o atletismo já está a ultrapassar o futebol. Ah, sim? Porque evidentemente o Peter Fonseca, aliado ao nosso time, o nome de Portugal, digamos, o Peter Fonseca já desperta a atenção de todos os órgãos realmente de comunicação social canadianos. E não há, digamos, a nível de futebol nós não conseguimos fazer isso. Inclusive até mesmo para atrair todos os órgãos portugueses não é fácil. Pois. Portanto, eu creio que sim, que há mais possibilidades do atletismo vir a impor o nosso nome como comunidade de uma maneira mais significativa do que o próprio futebol. Mas eu acho que é melhor dizer cada um no seu lugar, porque a comunidade realmente sente-se mais inclinada ainda pelo futebol, ou diria que há os dois setores, digamos assim. Será, talvez, na minha opinião, as pessoas gostam de ver quando há competição entre duas equipas e é uma coisa que no atletismo não existe. O atleta está, quer dizer, correndo e está contra ele mesmo. Não é um tempo. É contra um relógio e não contra uma outra equipa. Bem, o atletismo tem uma virtude melhor, ou diferente, digamos, melhor. O atletismo é diferente do que o futebol. O futebol, digamos, é mais popular porque é mais conhecido. O atletismo, Portugal em atletismo começou a criar nome praticamente com o Carlos Lopes e com a Rosa Mota. Eu tenho a impressão que, digamos, só o Eusébio e a Rosa Mota é que conseguiram pôr a comunidade cá fora da maneira que o puseram, não é? A pessoa quando vê que há o Eusébio é que o estádio encheu. E quando vê a Rosa Mota é que a comunidade foi para a rua realmente em grande número, para apoiá-la, não é? Pois, para apoiá-la. Portanto, se formos a comparar o desporto, as duas modalidades, portanto, eu penso que cada uma tem o seu próprio merecimento. Mas não tenho dúvidas que quando o Carlos Lopes correu a Maratona em Los Angeles e ganhou a medalha de ouro, que eu acho que não houve nenhum português que não ficasse sensibilizado com isso. Da mesma maneira que quando o Eusébio marcou os golos no Campeonato do Mundo de 66, Portugal também vibrou. Eu acho que quando nós atingimos, quando estamos em pleno, a população gosta e vibra. E é para isso, realmente, que as pessoas devem gostar do desporto, não é? O que é que você vê no futuro para esta equipa de maratonistas portugueses? Bem, no futuro, o que eu gostava realmente de ver é que as pessoas começassem a compreender que o entusiasmo, o interesse da nossa comunidade, começa a diversificar-se. Nós temos valores diversos que se uma são a manifestar. Isto é um exemplo. Nós, por exemplo, há um facto também muito importante que nós temos que nos aperceber. Por exemplo, neste momento, as universidades do Canadá já contam com um número vasto de estudantes portugueses. Portanto, muita gente pensa que o número de estudantes nas universidades ainda é pequeno. Não. As pessoas não se apercebem que, por exemplo, o número praticamente quadriplicou nos últimos cinco anos, a nível da universidade. Portanto, é um setor que começa realmente a despertar. Portanto, a comunidade no desporto, a nível do atletismo, começou a demonstrar este aspecto. Se eu posso, digamos, com a minha boa vontade, contribuir um pouquinho para que este realmente se desenvolva, tenho que fazer isso. É por isso que realmente estou aqui. Não é pelo meu valor de atleta que estou cá. É por muito entusiasmo. E acho que as pessoas realmente, cada um se deram um bocadinho, que isto realmente se pode desenvolver. No aspecto económico, a nossa comunidade já está estabelecida. Acho que a nossa comunidade já não precisa de pedir favores a ninguém para dizer que realmente é sólida e que tem um valor realmente extraordinário. Aliás, eu estou convencido que a nossa comunidade, a nível económico, é das melhores que há fora, digamos, espalhadas pelo mundo. Nós estamos numa realmente vasta de pessoas realmente bem estabilizadas na vida. e, portanto, no setor económico nós estamos realmente já a ocupar o nosso lugar que estávamos à procura. Evidentemente que há lugar para a expansão no futuro. É por isso que a gente trabalha e que vamos realmente continuar a progredir, etc. Mas nesse aspecto já atingimos uma plataforma. Agora manifesta-se realmente o nosso potencial noutros campos. e no futuro, digamos, a nossa comunidade vai dar mais motivos, digamos, de satisfação a nós, que seja aqui, que seja realmente em Portugal. Portanto, vamos olhar para a nossa comunidade com olhos realmente, digamos, de satisfação porque eu creio que realmente o futuro é isso que nos reserva. Pois, pois. E isso é engraçado, é bonito. Li, eu só para terminar, tem algumas palavras para os telespectadores? Talvez um convite, se houver, pode haver mais pessoas aí fora que tenham a mesma potência que você e os outros maratonistas têm? O convite é o seguinte, qualquer pessoa pode fazer desporto, qualquer pessoa pode, na própria rua, dar a volta ao bloco e fazer um pedacinho de exercício, fica muitíssimo bem. O nosso time vai agora, pelo menos está previsto, deslocar-se agora à Nazaré, para correr a meia-maratona. Isto veio na sequência, precisamente, da corrida da Maratona de Toronto. Ainda não sabemos bem quantos elementos é que se vão deslocar a Portugal, porque isto realmente continua em estudo, mas vamos ter os principais, de certeza absoluta, a nossa representação a correr a meia-maratona da Nazaré. Eu acho que o entusiasmo tem que começar a crescer. Quando as pessoas realmente em casa souberem que os nossos atletas estão lá fora, e temos atletas, como digo, desde, digamos, os 12 anos até os 64, o que é muito bonito, quando as pessoas realmente souberem que o nosso time está lá fora, pois venham, juntem-se. Isto é uma questão, isto é nosso, é família. E nós também prometemos que, com todo o nosso entusiasmo, quando houver uma manifestação das nossas sustentas na Universidade, gostarmos e lá estaremos, quando houver um movimento da nossa comunidade, a nível realmente, digamos, que seja preciso realmente fazer força, representação, nós temos que dar as mãos e temos realmente que estar unidos. E, aliás, eu acho que esse é o caminho que vamos seguir. As pessoas hoje já têm mais confiança. Não temos realmente muita representação na política, mas eu costumo dizer que há tantas realmente prioridades na vida que a política é uma delas, mas para a comunidade portuguesa não tem estado em primeiro lugar. Tudo virá a seu tempo. E quanto mais, pois nós vamos fazer o que pudermos. Eu, por um lado, vou continuar a correr até quando pudermos, não é? Até porque gosto também de fazer um bocadinho de piscina, etc. Isso faz muitíssimo bem, porque depois de 10 horas de trabalho, 11 horas de trabalho diários, é necessário ler. E é preciso também força de vontade para isso, porque não é muito, digamos, fácil depois de trabalhar 10 horas e calçar os running shoes e correr 10, 12 quilómetros, não é? Não, eu acho que não. Na minha parte ainda nunca tentei, mas eu acho que não. Desculpa, não temos mais tempo para hoje. Muito obrigada por cá estar no programa Gente da Nossa. Gente Memória E estas conversas sobre a maratona, sobre as corridas, sobre esta iniciativa de 1990, uma iniciativa da Federação, quando eu era Presidente da Federação, que provavelmente vai se criar este ano. Há um grupinho entusiasmado em regressar com os navegadores para celebrar os 70 anos da comunidade portuguesa no Canadá. Vamos agora ter os primeiros bons conselhos e continuar com o programa de hoje. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos a nossa companhia preparada para servir no futuro. A CIDADE NO BRASIL Se procura um ambiente acolhedor, romântico e um espaço para evitar a confusão do dia-a-dia, o restaurante Flor de Sal é tudo onde espera por si. Salas privadas, toalhas de linho, flores frescas e um ambiente acolhedor, à luz das velas, aguardam a sua visita. Seja qual for o motivo, nós no restaurante Flor de Sal, tudo faremos para que a sua experiência seja inesquecível. Comida com influências mediterrâneas e sabores de Portugal, aguardam para saciar o seu apetite. Visite-nos ao 501 da Davenport Road, esquina com a Mara Senna Avenue, aqui em Toronto. Para reservas 416-923-2604. Também no Open Table ou se preferir, visite-nos na neta em flordesalrestaurant.ca. Esperamos por si.